De acordo com os socorristas, antes de entrar na água, é preciso conhecer seus limites, além dos itens de segurança. As pessoas têm que ter consciência do seu nível de natação. Utilizar sempre colete salva-vidas, isso é muito importante. Então, não confiar em boias, aquelas boinhas de braço, esse tipo de coisa, elas não são equipamentos próprios. Então, o colete salva-vida é o ideal. Sempre procurar nadar em locais conhecidos. Você tem que saber se aquele local tem uma pedra ou é muito fundo, pode ter um poço. Dê preferência para locais onde tem guarda-vidas. Ingestão de bebida alcoólica não é indicada. Ingestão de bebida alcoólica, ela é contraindicada porque a bebida alcoólica acaba atrapalhando a questão motora das pessoas, até mesmo o julgamento dela quanto a sua capacidade de natação. E sempre ficar de olho nas crianças. Então, a criança, quando você está em um local de risco, um local onde tem uma piscina, onde tem um lago, um rio, essa criança não pode ficar menos de um braço de distância do seu pai ou responsável. Outro detalhe é sobre a piscina. Vai em uma piscina desligar o motor da piscina, o motor pode sugar uma criança, pode machucar uma criança. Isso também são causas de acidentes. Para aquelas pessoas que têm essas piscinas em casa, é muito importante também, quando tem presença de criança ou até mesmo pequenos animais que possam cair ali naquela piscina, é colocar um cercado, algo que impeça a criança de ir até essa piscina. Quando perceber que alguém está se afogando, primeiro, chamar ajuda especializada. Segundo, procurar material flutuante. Para que essa pessoa que esteja em dificuldade, ela consiga segurar e também se acalmar. Então, às vezes, até uma tampa de caixa de isopor, um próprio colete que alguém tenha levado, garrafas peste bem fechadas, você pode confeccionar um flutuante. Então, assim, jamais adentrar para fazer um salvamento se você não sabe o que você está fazendo, se você não sabe nadar ou se você não nada tão bem. O acidente por afogamento pode ser evitado. Se você seguir as regras de segurança, você não vai se afogar. Então, assim, é uma causa de morte significante. Inclusive, no mundo inteiro, no Brasil, várias pessoas diariamente perdem a vida em locais de banho, seja nas praias, seja em lagos e rios, até mesmo em piscinas dentro de casa. Então, nessa época de calor, o pessoal acaba procurando esses locais para brincar nas férias e tudo mais. E sem o devido cuidado, isso é muito perigoso. Então, o que a gente fala, é um acidente totalmente evitável, se as pessoas manterem as regras de segurança. Então, o que a gente fala? Obrigado.